tá ligado como é a regra né porta queijo que o fosso aqui perdeu né apostado vai apostar agora a bomba é o que a bomba é esse aqui ó quem pega esse aqui não pode formar que tá ligado como é a regra né o jogador é igual a briga de velho pertence no sinal o que eu quiser vai te lascar como é que a bomba botou na missão eu passei agora pra você você passa de primeira não foi então você passa de primeira então você passa o pai ali também se eu vou ficar com bomba na mão de sua vista aí eu sou besta agora só depois duas rodadas pra passar é com você e creusa e aí pegou já foi é igual pete de velho pegou só desistir e foi três trovoada pega aqui ó que o pão tem só no sinal não achei é que ele né não não é qual é que é ver isso não é tique só é tique só você tá vendo ela que possa aí já matei gente por menos duas O que é? O que é? O que é isso? O que é essa? É um jogador então, né? Eu falo assim, não vamos jogar com o maconheiro não, velho. Você é fã o que? Alava! Aqui vale! Vale o que, velho? Olha, ele não deixa o cape passar, né? Calma, cape! Possa, é burrão, velho! De onde que eu tô falando? Eu tô aqui olhando esse animal aqui, o fedeiro parece uma laguara. Parece que tava no lixo. Sai daqui, porra! Como é que bota bicho aqui jogando com a gente dele? Sai daqui, porra! Sai, fichão! O cara tá comigo aí. Não, eu tô no meu boy, né? Você se deita onde o jegue dorme? Fedor de cavalo, você não tem cavalo, né? Vê se presta atenção na próxima. O fedor dessa miséria aqui, como é que eu vou presta atenção? Porra! De três pontos aí, já sabe aí que é passar o celular, né? É... Passar o celular, ué! De vocês dois aí? Dá quanto, Gilbo? Um a zero agora! Ué, isso é burrão também! Você que não presta atenção, rapaz, caralho! Um a zero para as feijas, porra! Um a zero para os fãs! As feijas que tá de zero! É, tá de zero, né? E você tá de quatro! Aaaaaaah! Você se lascou! É, não sei! Aperta atenção no game, ó! Corta aqui! Aaaaaaah! Eu acho que... Você tá fazendo o sinal forte aqui, ué! Que sinal forte! Então na hora você tá fazendo o sinal forte! Tá aí, meu amigo! Acho que é que é epilepsia, rapaz! É, tá aí! Então na hora eu tô fazendo o sinal forte! É, maluquinho, maluquinho! É, 2, 2, 0, 3, eu tô vendo aqui! Aí não pode tirar a conta do sinal forte na hora! Três é o celular, ué! Três é o celular! Três é o celular! Deixa aqui já? Deixa o celular aqui! Calma, deixa aqui! Deixa o do caralinho, que a gente vai virar ainda, tá? Isso é uma desgraça! Sabe como ele fica? Vai virar! Parece uma tartaruga com o cabelo! Pô, Júnior, vamos me levar a sério, ué! Eu sei, ué! Pô! O cara da vencida foda! O cara tem epilepsia, Júnior! Pô! A próxima vocês ganham! A próxima vocês ganham! A próxima vocês ganham! Eu te mato agora, ué! Eu te mato? Um puto nosso aí... Perdeu o celular, ué! Pô, Júnior, pelo amor de Deus! Presta atenção! Você tem que prestar atenção! Presta atenção no que? Presta atenção no game, ué! Não! Presta atenção! Não, rapaz! Tá com... Tá com o frio? Eu não quero perder! Tá com o frio? Quem tem velho de cagano com o picô e a banana, tá com medo, é? O que é que você tá falando? Hum... Pode dizer que o Júnior é calado! O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? E o Júnior? E o Júnior? É, tem que querer, ué! Mas tu é burro, boneco! Puta! Que cara burro é você! Muito obrigado! Perdeu celular, perdeu tudo! Muito obrigado! Valeu! Até o próximo! Valeu, ligão! Tu joga pra caralho! Tu joga pra caralho! Não joga nada, velho! Toma pra tu aí, pode ficar pra tu! Porra, cachorro! Vou sair do meu time, caralho! O que ele fez com essa bagunça? Você mesmo! Tudo ideia de Fernando, não é que é? Olha esse correloz de cara que ele não vai gostar! Pegou o bastudo! Joguei o bastudo pra fora! Meu celular dele partiu a tela! Ih, que desgraçado! Essa é a história do saco do maluco Começou na pravera Está ganhando o mundo que não queria ver Já fomos na TV Esse é o brega-vote que eu mando pra você! Ele é tudo capaz! Vai por você! Tchau! 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 Tchau!